Olha o quebra queixo! Olha o quebra queixo! Quebra queixo da ternurinha chegou! Tem quebra queixo de morango e quebra queixo de vários sabores! Essa receita é exclusiva aqui do nosso canal. Se você for fazer o quebra queixo de morango, não esqueça de mencionar o canal Cássia Ternura! Olha o quebra queixo! Olha o quebra queixo! Chegou! Quebra queixo da ternurinha chegou! Tem quebra queixo de morango e quebra queixo de vários sabores! Receita completa no canal Cássia Ternura. Confira! Cássia Ternura Legenda Adriana Zanotto